Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, eu esperei Quando tive frio, tremei Quando tive coragem, liguei Quando chegou a carta, abri Quando vi crise, dancei Quando o olho brilhou, me menti Quando criei asas, me voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Maratzaia, saiei Zaya, zaya Aika do mar Maratzaia, saiei Zaya, zaya Aika do mar Quando não tinha nada, eu fiz Quando tudo era ausência, eu esperei Quando tive frio, tremei Quando tive coragem, liguei Quando chegou a carta, abri Quando vi crise, me feia, tudo sei Quando o olho brilhou, me menti Quando criei asas, me voei Quando me chamou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando eu vim Quando me achei, me perdi Quando eu vim Quando eu vim Me apaixonei Vocês Maratzaia, zaya Zaya, zaya Aika do mar Oh, 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 oh Maratzaia, zaya O cheiro brilhou Zaya, zaya Aika do mar Quando me chamou, eu vim Quando vim por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando lhe gostei, me apaixonei Seu Fernandes! Seu Fernandes! Seu Fernandes!